E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Cê tá de boa, bro? Eu tô muito de boa. Galera, hoje, sério, eu tô muito de boa, porque hoje eu tô aqui em casa, na piscina, com a minha amiga. Eu trouxe minha amiga Bruna pra participar de um vídeo comigo, que eu desafiei ela pro seguinte desafio. Eu desafiei a Bruna a fazer o desafio Tente Não Rir na piscina. Como que vai funcionar? Como vocês viram, a gente já tá com roupa de banho aqui e a gente tá na beira da piscina. A gente selecionou alguns vídeos engraçados pra estarmos assistindo juntos e que vai funcionar da seguinte forma. Vocês já devem ter visto aí no YouTube o desafio Tente Não Rir. Funciona assim, quando alguém dá risada, a pessoa perde um ponto. Quando a pessoa ri, a pessoa tá perdendo. Você já viu, já, gente, que funciona? Então, funciona dessa forma. E aqui com a gente, vai funcionar do mesmo jeito. A única diferença é que quando alguém aqui dá risada, a gente vai dar um passo pra trás. Entendeu? E se continuar rindo, outro passo pra trás. E se rir, mais um passo pra trás. E se rir demais, vai cair na água, vai entrar na piscina. E detalhe, a água não tá muito quente. Tá calor aqui em Londrina, vocês tão vendo que tá um solzão aqui de rachar. Mas, como tava frio até esses dias, a água não tá aquelas coisas. Mas, eu acho que vai valer a pena. Até porque é só um pulinho, né, Bruna? Quem perder, vai ter que dar só um pulinho na água e tá tudo certo. Bom, vamos começar aqui agora. Eu vou pegar o celular e vou soltar alguns videozinhos engraçados pra gente estar assistindo. Antes, só lembrando aí, ó. Pra você que não foi inscrito ainda no canal. Não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tá saindo vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito e ligadão aí no canal. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os videozinhos aqui que a gente selecionou. E vamos começar. Você tá pronta? Eu tô pronta. Você tá pronta? Então, vamos lá, então. Bom, já estamos posicionados aqui na nossa linha, que é esse piso aqui. E, quem for dando mais risada, vai ficar mais perto da piscina até cair na água. Que fique claro, vai entrar na água, vai ter que cair. Então, primeiro vídeo aqui, você não vai rir? Não vou rir. Quero ver. Vamos ver se ela... Vamos segurar. Quero ver se vai se segurar mesmo. O primeiro vídeo, ó. Queria ver ali, ó, que tem uns gatinhos. Vai vendo. Tá ali todos os gatos. Olha o gato. Tá. O primeiro vídeo foi engraçado. Mas não foi aquele motivo, assim, da risada. Vamos fazer o seguinte. Vamos pro próximo vídeo aqui. O próximo vídeo tem uma arranca de molecada em cima de carteira dentro da sala de aula. Vamos ver no que que vai dar isso aí. Olha lá. Tá todo mundo lá. Eu quero ver você aí. Mano, os caras fizeram uma torre dentro da sala de aula. Eu quero ver na hora de cair. Hum, vai dar merda. Vai. Eu acho que vai. Vixe Maria. Olha só. Você tá rindo, né? Não, não ri não. Imagina. Tá rindo aqui, ó. Olha, pera ti, gente. Já perdeu um ponto, Bruna. Você vai ter que dar um passo pra trás. Um passinho pra trás. Vamos aqui pro próximo vídeo. Vamos ver o que que a gente vai encontrar aqui. Tá o cara ali com o trator no meio do barro. Onde que saiu esse moleque? Não. Que loucura. Tá. Tem um outro ali, ó. Com a furadeira em cima do alaje. O que vai acontecer, será? Tá bom. O quê? Não. Caramba, desabou o negócio inteiro. E o maluco tá vivo. Vai não, papai, assar. Quê? Viado. Eu vou cair nisso aqui, viado. Vai não, papai, assar. Você já tá rindo já, você tá vendo só? No final, o começo já tá rindo. Olha a voz do cara. É, então. Fica vendo a voz. Será isso não é engraçado? Dando um passo pra trás, não tem problema, ó. Não, papai, que sim, viado. Vai não, papai, assar. Vai não, papai, assar. Olha lá, confia nessa voz, ó. Ele não vai cair. Não vai não, papai, assar. Lógico que vai dar merda. Mais gritinho. Falei que eu ia cair. Eu achei que era fundo. Vai, você tá aí, ó. Vai comigo. Cara, tá junto ali, tamo empatado, galera. Vamos aqui pro próximo vídeo da nossa playlist de Tente Não Rir na Piscina. Vamos ver o que mais que vem por aqui. Porque, mano, tem uns vídeos aqui muito loucos, sabe? O próximo vídeo aqui já começa com a criança. Criança, nem é desastrada, né? E essa daqui tá assistindo um vídeo no celular. Vamos ver o que que ela tá assistindo aqui. Vamos ver aqui o que que vai acontecer. Sim. Entendi, foi nada. É verdade. Vamos pro próximo vídeo aqui da nossa playlist Tente Não Rir 2018. E vamos ver o que mais que vem por aqui. Tem uma tia zona ali. Vai dar um beijinho no rosto do cara, hein? Olha a felicidade da manhã. Caiu a tentadura. Olha que a tentadura tinha. Foi a tentadura que caiu, né? Um gato saiu no gás ali. Vai ter que ser cara. Uh, não risada. Não risada. Eu vou dar até um replay aqui agora. Porque essa foi engraçada mesmo. Eu segurei banalizado, tá ligado? Eu me segurei. A Bruna não aguentou não, mano. Se liga lá, ó. Se liga lá. O cara tá lá de motoca. E eu achei que esse cara de boné ia se dar mal. Ó, o cara acelera. Nossa, meu. Tá de cara no asfalto. Você é louco, mano. Você se deu mal. Agora, né, tem aqui um dançarino profissional. Você esqueceu que tem que dar um passo, né? Sim, ó. Você tá muito atento, né? Eu tô um aqui e você tá dois atrás. É, claro que não. Você só tá um passo. Você sabia que você tá dois passos pra cair na piscina já? Não. Obrigada por me ajudar, viu? Não, você que vem lembrar. Se você tivesse ficado quieta, talvez eu ia esquecer. Eu só tô um passo pra trás. É, você tá prestando muita atenção, né? Você já tá dois passos pra trás, Bruna. Você já tá quase na piscina. Tá quase na água já. Vamos pro próximo vídeo aqui? Tá um cara aqui causando em cima de uma mesa dançã. Vai ver. Você sabe dançar desse jeito? Meu Deus. Duvido que você não dança desse jeito, Bruna. Ih, deu ruim, hein? Desabou tudo. Quebrou um cóccix. Bom, próximo vídeo aqui, vamos ver. O cara tá tentando imitar o Neymar. Tentou imitar o Neymar, não deu muito certo. Próximo vídeo é um gatinho. Entrou dentro da sacola, mano. Um gatinho. Vai cair, gente. Meu Deus. Vai, levou. Sacola e tudo. O que que tá pegando? O gato tá louco. Tá turbinado. Vamos lá, o cara tá tirando o leite do bezerro ali. Vai. Falou, vai. Alguma coisa vai acontecer. É louco, bicho. Olha, temos aqui o mau sorriso da nossa amiga Bruna. Bruna. Mais um passinho, Bruna. Sério. Você já tá aqui, Bruna. Você já tá aqui. Você tá na linha vermelha da piscina. Se ela dá mancada, ela vai cair na água, tá ligado? Você não pode rir. Eu ainda tô três passos, né? Porque eu só dei um passo, né? É. Tô três passos pra cair na água. Vou segurar mais um pouco. Vamos assistir mais um vídeo aqui. E vamos ver qual que vai ser o vídeo dessa vez. Vamos tentar não rir. Essa aqui é a vovó. Não, vovó. Dá uma olhadinha pra câmera aqui, ó. Essa aqui é a vovó. 99 anos de idade. Vovó é de dia, de avando ali. Vovó tem 99 anos de idade e de avando ali. De 81. De 81. Pronto. Só tá faltando dois anos pra se aposentar. Cada um só. Nossa. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Não entendi. Dados do Tribunal de Justiça do Estado revelou que o Pará é o terceiro maior com o número de medidas protetivas de violência contra a mulher. Maguou, meu amor. Maguou. Dando banhinho no gato. Maguou, meu Deus. Maguou. Pluxi. Na conversa. Esse gato fala, mano. Maguou. Maguou. É muito mesmo. Maguou. Mas você tá rindo. Né? Ai, ai, ai. Olha lá. O gato fala, magoou, mano. Mas você tá rindo. Ah, não. Chega de me ver, mano. Eu vou dar um passo pra trás. É bom mesmo. Ó, mas você ainda tá na linha vermelha. Não, não, não. Não tem esperança ainda. Não sua, não. Não vou cair nessa água gelada. Não sua, não. Que você pode dar risada. Qualquer momento que você nem vê, de onde você viu que você deu risada. Entendeu? Quando você vê, você já tá rindo. E quando você vai ver, você vai tá lá. O cara tá ali no Superman de moto. Vamos pro próximo vídeo aqui? Tá passando um carrinho na ré ali. Eu acho que é ele que vai fazer alguma coisa. E o busão? Ih, o busão. Que corra. Que corra, mano. Gente, vai enxergando. Eu não acho engraçado esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque é completamente errado da parte do motorista do ônibus fazer isso com o rapaz do carro. Entendeu? O motorista do ônibus tá ali com o ônibus da empresa. Ele paga se ele quiser. E o cara que tem o carro ali, que usa o carro pra trabalhar, pra carregar a família, pra cima e pra baixo. Isso ele não pensa, né, mano? É mancada. É mancada um negócio desse. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra mais um vídeo. E agora, tô vendo dois maluquinhos ali brincando na cadeira. Cadeira de plástico. Merda nem vai dar, né? Olha lá. Que cara que tá fazendo. Vai virar um mortal. Caramba, mano. Velho, o cara tá vivo depois dessa? Ele tem um largato aí pra essa roupinha. Um largato, né? O que eu achei mais engraçado foi o jeito da menina ficar assustada. Olha aí o vídeo. Se liga. Olha o jeito que a menina ficou assustada, mano. Eu vou te mostrar de novo, Bruno. Olha lá. Não vou rir. Mano, ela gritou. Igual aquele filme de terror, sabe? Mano, bizarro, velho. Eu ainda tô dois passos pra cair na piscina. Dois passos, né? Aham. Então tá. Então não zoio não, porque você tá quase na água aí já. Vamos pro próximo vídeo aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui agora. Tá descendo um esquibundo ali no meio das areias. Nossa senhora. A menininha vai fazer uma acrobacinha no meio da rua. Vai. Vai, Ingrid. Gente. O louco que é, Bruno, meio ali. Não, eu não tô rindo. Olha. Ó. As medininhas estão passando ali. Nossa. Gente do céu. Não, eu nem ri. Mike, ó. A Bruna tá trapaceando, né? Já riu, não riu, Cândido? Gente, não riu. Célia riu, você faz assim. É verdade. Não riu. Você tá rindo. Pode morar, Cândido. Você tá rindo. Você tá rindo, Bruna. Tô. Você tá rindo. Eu vou te dar a última chance. Se ela armar um sorrisinho aqui, ela vai, já vai, você vai ter que entrar. Por quê? Porque você já tá na nele da piscina. Se você pegar e ficar aí rolando, você vai tá trapaceando a gente. Então, isso não é certo. Não pode trapacear, Bruna. Então, vou pra mais um vídeo. E vamos ver se você vai dar risada. Ou eu. Porque eu tô quase indo pra linha vermelha já também. O cara tá varrendo ali. O cara tá varrendo ali. O cara tá varrendo, é? Não tô sujando. Tá, viu? Nossa. E aí? Isso foi engraçado. Ainda bem que eu fiquei meio brisado aqui. É, você tá ligado que você vai ter que entrar na piscina, né? Tá, tá bom. Você tá ligado que você vai ter que entrar na piscina, né, mano? O cara veio com o negócio ali atrás e... Aí deu um jato, mano. E a gente só tem que me preparar. Boa sorte. Você tem que dar um passinho pra trás. Se fosse você ir ali, ó. Pra parte que ficar um pauzinho já. E desejo boa sorte pra minha amiga. Perdeu o desafio. Mas quem sabe da próxima você não ganha, né, Bruna? Quem sabe da próxima não sou eu que me dou mal. Eu tenho esperança ainda que eu vou ganhar alguma coisa. Vai das suas. Dá um passo pra trás. Um passo pra trás. É igual falei no começo do vídeo. As regras. Um passo pra trás é cada vez que errasse. Cada vez que pudesse lidar. Como que eu tô me preparando ainda? A cada vez que der essa risada era pra dar um passo pra trás. Então chegou só a hora. Tá, eu tô me preparando. Então se prepare. Chegou só a hora, baby. Gente. Vai, eu vou entrar. Só vai. Pode ir. Já. Mano, a água deve tá muito gelada. Nossa senhora. Deve tá muito gelada, tá ligado? Tava frio. E, mano, esse só que nem se... Tá fria? 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 Fria gelada, pô. Caraca, a mão de frescura. Perdeu aí o desafio, mano. Tem que cumprir, né? Fazer o quê? E, bom, galera. Desafio de hoje foi esse, Bruna. Sinto muito, mas eu tentei também. Eu dei minhas rezadas aqui. Mas eu acabei me segurando mais do que você. Deixa eu não ser mais. E, por isso, eu não caio na piscina. Normal, né, mano? Fazer o quê? Mas se controla. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu trago novos desafios aqui na piscina, vamos bater uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo. Vamos arrebentar o dedo no like. E lembrando aí também, pra quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, uê. Fui. E aí